Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aqui dando sequência no nosso livro Meu Pequeno Evangelho e o tema dessa semana está ligado ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo vamos falar sobre a piedade, piedade que no sentido trazido pela espiritualidade vai mostrar a grandeza desse sentimento associado a uma virtude que aproxima dos anjos e é irmã da caridade, então nesse sentido a historinha trazida no livro mostra-nos ali a figura do Bidu o cachorrinho que vai tentar comer e o Rufus que é o outro cachorro da Turma da Mônica impede o acesso dele e o deixa passando fome, e no momento posterior quando Rufus vai comer ele acaba se atrelando com os espinhos e se machuca todo e o Bidu vem até o seu encontro e lambe-lhe as feridas como um cachorro faz para ajudá-lo e tratá-lo de alguma forma independente do aspecto da caridade aqui envolvido, como nós já vimos em outras conversas lembrando daquele velho conceito trazido no livro dos Espíritos que mostra que caridade é um combo de atividades na verdade, é uma situação em que você tem a benevolência para com o próximo, indulgência para com todos e o perdão então esse combo de situações é que nos coloca num espírito caritativo no caso da piedade é tudo isso atrelado à situação dura, difícil pela qual passa o próximo então de alguma forma Bidu aqui claro foi caridoso, mas o piedoso mostra exatamente na compaixão no sentido de visualizar o sofrimento alheio e ainda assim agir com tudo aquilo que está ao seu dispor é como por exemplo a figura do bom samaritano, além de caridoso, também piedoso porque viu a condição do ser que sofria em extrema dificuldade, jogado no meio do caminho despido de todas as roupas e então se propõe a dar-lhe não só transporte como cuidados médicos iniciais e depois deixá-lo também para ser amparado e socorrido então essa perspectiva de piedade é um convite que nos é feito hoje para que a gente possa ir e de fato o sofrimento alheio nos comove, nos motiva, mas às vezes nós passamos de largo como na parábola do bom samaritano, fingimos que não vemos ou deixamos de lado o exercício tranquilo de visualizar, de ver, mas ver com olhos de ver de verdade de enxergar no sofrimento alheio a oportunidade de ali nos sensibilizarmos para a oportunidade de praticarmos a caridade, então esse amor infinito do qual fala o evangelho e que se manifesta na tristeza, na tragédia alheia é algo que nos convida a agirmos com caridade porque muitas das vezes se a pessoa estivesse em um bem estar ou em tranquilidade nós não nos moveríamos, então termina que o sofrimento embora ele não seja o que nós gostaríamos que acontecesse o sofrimento ele acaba sendo um convite a nos chamar para que nós possamos assim agir conforme a caridade então não é fácil abrir os olhos e dispormo-nos a esse exercício é algo que começa lento, gradual, aos poucos porque a gente não queria nem estar ali, às vezes aquilo nos maltrata mas no final das contas, não se trata aqui, convém lembrar, de dó por si só a chamada dó é quando nós sentimos tristeza pela condição alheia a piedade não é a tristeza pela condição alheia é o movimento, é a ação dó é quando nós deixamos de fato aquilo ali sentimos nos mal com a condição alheia mas nada fazemos deixamos passar, passamos de largo às vezes até sentimos dó da pessoa e passamos mas não fazemos nada o sentimento da piedade já é algo diferente ele primeiro nos convida nós começamos a nos sentir incomodados e aí então, os grandes homens da humanidade são aqueles que não só sentem, veem, como não conseguem se satisfazer se não for ajudando de alguma maneira nós podemos começar no pouco abraçando um pouco dessa virtude porque se ela nasce no lado da tristeza da dificuldade alheia esse abrir mão de nós em prol do outro termina sendo o grande convite porque nós acabamos percebendo na dificuldade alheia uma oportunidade de nós irmos lá diminuir e isso acaba também diminuindo a nossa própria dificuldade que sem dúvida alguma é comum para todos os outros todas as pessoas então que nós possamos permitir que esse sentimento da piedade nos comova cada vez mais que nós possamos olhar o outro que passa por situação mais difícil que a nossa com os olhares da compaixão do carinho para buscar de alguma maneira fazer como o Bidu lamber-lhe as feridas fazer como o bom samaritano deitar o azeite e obviamente conduzir e carregar o próximo de alguma maneira até que ele esteja plenamente saciado ou tranquilo essa tranquilidade como bem diz o texto do evangelho belíssimo por sinal quando menciona já o final do texto do capítulo 13 em que ele descreve que essa tranquilidade comprada a custa da indiferença quando nós na verdade estamos tranquilos porque não nos ligamos não nos conectamos com esse sofrimento alheio ela na verdade como a tranquilidade do mar morto que lá no fundo tem onde assim fica lá depositado aquilo de ruim então nós não permitamos isso que nós estejamos de fato observando as pessoas com o sentimento de piedade para que possamos de alguma maneira ser-lhes útil e fazer-lhes o bem que gostaríamos também de receber quando se estivéssemos na situação difícil um grande abraço a todos nosso amigo Guilherme agora vai dar sequência na exposição desse tema que definitivamente está na crista da onda uma vez que nós estamos vendo tantas pessoas em sofrimento nesse momento da nossa da etapa da humanidade um grande abraço a todos olá a todos dando sequência ao nosso estudo acerca de piedade nosso amigo Romulo já fez a explanação inicial já trouxe a história e eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre piedade e trazer um texto de Emmanuel que está lá no livro Alvorada do Reino e a propósito disso convém a gente buscar o significado de piedade do dicionário e a gente vai ver que piedade se liga intimamente à misericórdia nos dicionários é colocado como compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa misericórdia e um sentido religioso que a virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que ele merece que Deus merece e a gente vai percebendo pela leitura das obras espíritas e pela busca do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que piedade ela tem uma nos exige algo mais que o verdadeiro significado da piedade ela está nos exigindo um comportamento ativo mais do que apenas esse ato de compaixão de se colocar no lugar de outro de profunda empatia está nos exigindo uma ação está nos exigindo um constrangimento das nossas próprias vontades em favor do próximo está nos exigindo até atos de não fazer a começar por atos de não fazer atos de constrangimento próprio para enfim a gente despertar os atos de fazer de fazer o bem apesar do mal de fazer o bem ao próximo apesar do prejuízo mesmo que a gente possa causar aos nossos próprios interesses de colocar a causa do bem acima da nossa causa particular a piedade ela é a virtude por excelência que nos liga a Deus e daí que vem esse entendimento que no Evangelho segundo o Espiritismo vai nos colocar que piedade bem sentida é amor amor é devotamento e que devotamento é o ouvido é o esquecimento de si mesmo e então a gente já passa a entender que piedade extrapola todo em qualquer sentido de ato de mera compaixão ato de mera empatia por alguém mas é uma empatia ativa é a empatia que a gente vai buscar lá na lição de Emmanuel vamos a ela está então no livro Alvorada do Reino piedade em casa não aguarde as ocorrências da dor para desabotuares a flor da piedade no coração se afável com os teus se gentil em casa se generoso onde tiveres Emmanuel já nos chamando para nós sermos generosos do nosso seio familiar a gente conversa muito lá no nosso grupo da família que o nosso chamado hoje é para nos desenvolvermos no seio da família é mais do que um chamado para modificar o mundo com grandiosas obras que tem essas pessoas que tem esse chamado mas o nosso chamado de comum e ordinário é para se resolver em família para se resolver entre aqueles que nos cercam e que a gente precisa ser piedoso é no ambiente do lar em primeiro lugar no lar encontrará múltiplas ocasiões cada dia por cultivo da celeste virtude tolera com calma silenciosa a cólera daqueles que vivem sob o teto que te agasalha e a gente vai começar a compreender de novo esse sentido da piedade que é nos exigir os atos de constrição nos exigir os atos de não fazer de não ser violento de tolerância a piedade sendo mais do que a empatia não pronuncie frases de acusação contra o parente que se ausentou por algumas horas não se irrite com o irmão enganado pela vaidade ou pelo orgulho que se transviou nos vastos despenhadeiros da ilusão na tarefa de esposo desculpe a franqueza e a exasperação da companheira nos dias 600 de incompreensão e no ministério da esposa aprenda a perdoar as faltas do companheiro e esquecê-las a fim de que ele se fortaleça no crescimento do bem que como cônjuges a gente aprenda a se calar a gente aprenda a tolerar a gente aprenda a respeitar a diferença alheia a respeitar a incompreensão e esse período de distanciamento social em que nós estamos em família forçados a convivência social agora confinados no exercício de convivência em que já nos falta as desculpas para quando a gente está no momento de exasperação de vou ali ao mercado vou ali fazer uma compra que eu tenho um futebol que eu tenho algo para fazer eu vou sair com minhas amigas as crianças vão ao shopping nós estamos sendo forçados ao convívio e aqui um exercício interessantíssimo que Deus está nos propondo de convívio familiar como e aqui Emmanuel nos chama justamente para essa abnegação para a gente se constranger a não fazer o mal no exercício da piedade se és pai ou mãe compadeça de teus filhos quando estejam dominados pela indisciplina ou pela cegueira veja que interessante para a gente se compadecer dos nossos filhos é ter um sentimento de profunda empatia e compreender a dor que eles passam quando eles estão dominados pelo ódio pela raiva pela indisciplina não para retificá-los e não para dar corrigenda mas que primeiro a gente faça o exercício de empatia para tentar entender do porquê do porquê daquela dor do porquê daquela revolta se colocar no lugar deles se és filho ou filha ajuda os pais quando sofram os excessos do rigorismo ou da intemperança mental compreende o irmão que errou ajuda-o para que não se faça pior e capacita-te de que toda revolta nasça da ignorância para que as tuas horas no lar e no mundo sejam forças de fraternidade e de auxílio nos chamando a fraternidade e auxílio em todos os momentos nos momentos que a gente se capacite a ter a fraternidade a ter a profunda empatia por alguém e ajudar a sair de si esse grande chamado da piedade hoje ele é o chamado de sair de si de deixar os interesses pessoais abrir mão deles e sair de si fazer o bem para o próximo bem para os nossos familiares e aí sim a piedade se revela como o grande caminho a Deus que ela é e não a piedade que vulgarmente se busca ou que se vê lá no dicionário compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa misericórdia talvez a dar o sentido de algo passivo de algo que se espera se espera pela vinda do reino se espera pelo mundo de regeneração não que a gente se transforme na busca ativa e olha como que Emmanuel vai terminar a mensagem justamente nesse sentido compadeça-te sempre se tudo é desespero e conturbação onde te encontras compadeça-te ainda ampara e espera sem reclamar guarda a piedade entre as bênçãos do trabalho trabalhe com piedade trabalhe exercendo a piedade habituemos-nos a ignorar todo o mal fazendo todo o bem ao nosso alcance a piedade do Senhor a piedade de Jesus nas grandes crises da vida transformou-se em perdão com bondade em ressurreição com serviço incessante pelo surgimento do mundo inteiro Jesus na hora extrema a piedade que ele nos exerceu se converteu em bondade de trabalho que a gente consiga trazer isso para a nossa vida que a gente consiga exercer o mistério consiga exercer a virtude de piedade dentro do labor dentro do trabalho dentro do convívio fraterno com as pessoas e não a piedade de compadecimento a piedade de dó a piedade é mais do que isso e aí sim a gente vai buscar o significado que está no evangelho segundo o espiritismo que piedade é o caminho por excelência que vai nos levar a Deus muito obrigado a todos por acompanhar as nossas reflexões e aguardamos a todos na próxima pedir agora a todos para que a gente feche os nossos olhos mentaliza a figura do mestre que a gente consiga percebê-lo no grande sorriso o grande abraço os braços abertos a nos esperar as mãos que nos tocam as mãos que nos sentem o amor a vibração boa a mão que nos exerce todo o bem do mundo está em Jesus para nos mostrar o caminho a verdade e a vida e a gente agradece por essa oportunidade de estudar de conhecer o significado das virtudes e agradece principalmente as oportunidades de exercê-lo no dia a dia dentro dos grandes desafios que nos são impostos por Deus que são impostos por nós mesmos nas nossas caminhadas não são impostos pela natureza que nesses tempos de distanciamento social e confinamento familiar que a gente consiga ser piedoso piedoso trabalhando piedoso amando piedoso compreendendo as diferenças em nossa casa e nosso lar agradecemos a oportunidade Senhor de te servir em todos os pequenos atos do dia a dia e agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de nos modificarmos nos pequenos atos do dia a dia assim seja amando 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 amando